Música 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 O Boca de Siri começou em 1995 com o trabalho dos professores de portugueses utilizando-se da literatura juntamente com a dramaturgia fazendo os alunos com encenações e atualmente então nós temos um trabalho bem mais da produção artística cênica mesmo dando essa experiência aos alunos com o trabalho de maquiagem, sonorização aproveitando os textos, cenários, os objetos de cena a valorização da expressão do corpo, a valorização da expressão da fala Música Esse ano e no dia 13 de março ele completou 19 anos é aberto e gratuito a nossa comunidade externa além de todos os nossos alunos e servidores Quem estiver interessado pode chegar, fazer um teste conosco e a gente vai ter uma conversa ver se essa pessoa já teve algum tipo de experiência ou não e ela vai ser bem-vinda ao nosso trabalho Ela trata sobre as questões do jogo do poder na política, da questão da corrupção, as crenças do nosso povo religioso então é bem atual, tem muito a ver com as nossas questões Bom, eu faço panelada, ele é um vendedor de panelas que ele é o que dá início a toda a história ele vem cobrar a dívida de uma mulher, a dona Marica só que ela não tem dinheiro pra pagar aí ele começa a cobrar, começa a ameaçar ela, ela pede ajuda pro Santos e é isso que desenvolve toda a história a partir daí Nada de conversa, ou a senhora paga, ou vai ver o que é bom pra tosse Ele é extremamente avarento, ele é dinheiro a todo custo e tipo, ele tem muito dinheiro mas ele não gasta completamente nada, ele dorme no chão é tipo, ele é o extremo do ganancioso de querer dinheiro independente do que isso vai custar pros outros Marqueteiro chefe Me chamou gato Eis aqui o nosso produto Ih, os clientes são cada vez piores Vamos lá, Vi, você consegue Ah, mas te prepara, Ferrabras Santos e de Virgis, vai te dar uma... Umas roladas Umas roladas? E das grossas É a respeito daquele paneleiro, seu protegido Paneleiro? É, aquele mesmo que tá milionário, vendedor panelas de porta em porta Em suaves e intermináveis prestações Continuo na mesa A minha personagem é a Maroca Eu sou a melhor amiga da Marica que é uma das personagens principais Eu sou uma senhorinha de idade, bem beata E, bom, é bem divertido Mas, e... Quantas prestações ainda falta pagar? Ah, só umas cento e cinquenta Mas na base de uma por quinzena eu termino de pagar Mas suas bodas de ouro! Até lá ou a panela quebra ou eu bato o pino Ai, não, não, não Graça de nosso senhor Você vai tá vizinha da Silva Se você é a magia dança Você vai ter que escolher Se quiser mudar o mundo Comece com você Pra te acumular Na morte nada pra levar Você perde a melhor parte Quando alucina no poder A fome alheia Amarga o seu pão Cabe seu coração Desperta, vem viver Com arte e amor A vida tem outro sabor